Música Se assusta, cante, fala e só vê na TV Ele garante Música 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 Ele não Música Divinidade é do rosto e a chimorão Que nem tudo a papel do até que lenta Ela é demais, faz, faz, faz Música Não desça uma lambada, só passa de estar É um crente de galocha e tiro a escravo Ela é demais Música Tem juramento, fica a cidade do seu amor E além de tudo, pinte o seu anão Joga pra cima a bandifolia, joga, joga E quando vê mulher, mas quando Quando vê mulher, mata xilique na hora Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Teu corpo é tudo Tão bela Eu vou te amar o ano inteiro Eu vou te amar Eu vou te amar o menino sebereiro O menino sebereiro, eu já arrubei Lucas, 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 Lucas Não ligue que não vai chamar Você também tá liberada Relaxa, relaxa, carnaval Sem essa de si Relaxa que eu vou voltar Vou encontrar meus amigos Quando eu te conheci Eu te falei Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu esqueci como ela pesava Eu vou te amar Eu vou te amar Um ano inteiro Eu vou te amar Semente de cores vivas Vendo no céu Vem balançando Tanto na escuridão Nossa canção Joga, joga Deixa que o fogo Você vem na escuridão Você vem na escuridão Deixa que o fogo Ponto, você vem na escuridão Feliz aniversário, Miguel Ares É pra você Vem na escuridão É o amor Somente de cifones Faz as cores Nesses pais Refigem E se descer Estende a mão Não vai doer Não diga não O fogo O fogo Levanta a mão Levanta a mão Deixa que o fogo Deixa que o fogo Deixa que o fogo Delegado Almeida Abrito Parabéns mais uma vez A polícia civil Tá Eu tenho acompanhado Gente Tá muito bom Trabalho especial Tá de parabéns Deixa que o fogo Você vem na escuridão Deixa que o fogo O amor Seventes de cores Senta e novas E o vento Cortando belas O céu E o coração Não vai doer Não diga não Deixa que o fogo Deixa que o fogo Quero ouvir Quero ouvir Deixa que o fogo Deixa que o fogo Oi, requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode mentir Oi, requebra, requebra, requebra sim Alexei, galera da Caixa, cadê? Oi, requebra, requebra, requebra sim Deusa de marrom Jeitão sensual Quando ela passa Agita a cidade Pois é carnaval Deusa de marrom Quando ela passa Agita a cidade Pois é carnaval Eu já falei que te quero, te quero, te quero Eu vou assumir Pois o homem não brinca Seu sentimento não há de emitir Eu já falei que te quero Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pois é carnaval, Deus tá de marrom Eu já falei, eu te quero, te quero, te quero Eu vou assumir, pois o homem não viu Eu já falei, eu te quero, te quero, te quero Pois o homem não viu Levanta a mão, levanta a mão Requebra, requebra, requebra sim Requebra, requebra, requebra sim Requebra, requebra, requebra sim Pegou meu carinho e foi Foi, foi Pegou meu carinho e foi Foi, foi Pegou meu carinho e foi Foi, foi Pegou meu carinho e foi Bati no peito a salda O pessoalmente veio Retorna aquela cidade Só me lembra você Bati no peito a salda BH, bora, bora Galera de Minas Gerais, presente, venha Se te beijo eu fico doido Quero logo abraçar Um desejo, um desejo bonito Quero logo te beijar Se te beijo eu fico doido Quero logo abraçar Obrigado, um desejo bonito Quero logo te beijar Você se foi e nem sequer me ouviu chorar Foi, foi Foi, foi Foi, foi Bati no peito a salda Estou pensando em ti Estou naquela cidade Não me lembra você Bati no peito a salda Estou pensando em ti Se te beijo eu fico doido Quero logo abraçar Nem desejo, nem desejo, nem desejo bonito Quero logo te beijar Se te beijo eu fico doido Obrigado Nem desejo, nem desejo bonito Vou voltar aí pra pegar isso aí Vai, vai, vai E foi, foi Pegou meu carinho e foi Foi, foi Pegou meu carinho e foi Foi, foi, 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 pegou meu carinho e foi Na varanda Me pega nos braços Chama pra cama que eu vou Amor Me pega nos braços É luz no meu ser Conte mais pura do viver Será que é ilusão As partidas do meu coração Bailando no ar Tanta sabiência de um ser Ó meu bem não vá Pois no meu eu está você Eu fico Amor eu fico Nesse balanço Tô na varanda Me pega nos braços Chama pra cama que eu vou Tô na varanda Me pega nos braços É luz no meu ser Princesa do oeste É luz encantado Puro encantador Te espero amanhã Joga pra cima, joga pra cima Vai, vai Salvador Amor Nesse balanço Amor eu fico Tô na varanda Tô na varanda Me pega nos braços Me chama pra cama que eu vou Tô na varanda Me pega nos braços Me pega nos braços Beijo na varanda Beijo na boca Que gostosura Que coisa louca Quase me leva Que remelexo Que remelexo Que remelexo Desce com Da escola Ai que gostoso Amor Beijo na boca Que coisa louca Oh Sani Teu remelexo Desce colar Descolar 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 Tem gonna start As com a voz Descolar 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 Ai que gostoso Um beijo Menina linda Escolatinho 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 Um beijo doce Menina linda Um beijo doce Escolatinho 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 Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Escolatinho 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 Levanta a mão, balança e canta Vai, 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 vai Oi, 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 oi Oi, 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 oi Que lá foi eu Aiti se expandiu Faz denúncia o lodo E Viva o rei Quanta esperança Cubatão Levanta a mão, camarote Canta, 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 vai, vai Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E lá vou eu Ai, disse, espante Baby, baby, baby Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Aleluia De longe não é feia Salvador FM, bora Cuidado no De linda nobre Veneno Diz mais cedo Bora Teu veneno é Se gosta é como louca Olha os homens aí Olha os homens aí Não é um montão danado Teu grito é abafado É vil, é mentirosa Teu veneno é cruel Parece uma bruxa Um segundo Como um condenado Vene E a platina e popa e epa Nove anos Galera Somendo vel Yeah Somendo vel, 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 vel Acredite Agora Junto Amém Solendo vel, 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 vel Solendo vel Tchau. 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 Preciso. Foi um beijo, foi um beijo. Foi desse beijo. Menina bacana. Tchau. 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 Pede logo o seu iFood aí, meu irmão É, então, Cacá, Vinícius, vai lá Entra no iFood, ganha 15 conto lá E pede usar um negócio lá pra vocês Bem, bem Obrigado, obrigado, obrigado Foi! Rapaz, cê é doido Cê não sabe onde cê tá se metendo Rapaz, cê não é Cienta, mas tem pau Ele podia levar um Rapaz, mas não é assim Depois não justifica Obrigado, gente Plata o camaleão, olho vivo, 12 horas Concentração, 15 horas, camaleão Minha banda, obrigado Gilberto, obrigado Todos os meus amigos que surtiram aqui pra caramba Obrigado Música Fulsa e pudor, liberdade ao povo do Mãe que é mãe no parto E aí? Música Declaro a nação, velorio contra a prostituição Faz denúncia, manipula Música Levanta a mão, balança e canta, vai, 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 vai Música Música E lá, boê Aitice expandiu Faz denúncia, o lobo E Música E lá, boê Música 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 Cubatão Música E lá, boê Aitice expandiu Música 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 Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio A entrada do gueto Um tecleiro de Angola e Gueto Mãe maiamba que comanda o centro Com o noxu da santa chacina o tempo E lá em cima luta marineiro Marinha da pipoca Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreno chegou E com o chá e dói, dói, dói E dan Chega, chega De seus zumbis, são assim que eu sei Caxixi, cacada, bica, poeira Casa de pato, que toca Linda, santa e a santa, pureza Aja fogo, ataque, ataque, assim chegue Brasa acesa, levanta Salvador Camaleão, levanta, vai, vai, vai E com o Brasília E dan E dan E dan E dan Zeca Camargo, Júlio Guimarães, Betinho e Pamela Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.